Salve galera, Douglas Paladinara com mais um vídeo aqui para o canal de Test Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó, todas as localidades aí Para você poder estar encontrando as peças aí do assentamento, beleza galera? Então se você já curtiu a ideia e já deixa o likezão de início de vídeo Eu vou começar aqui pelo posto de gasolina, tá bom galera? Então vamos aqui no posto de gasolina que já resetou todo o mapa Então vou aproveitar aí para mostrar para vocês E tem o bugzeira secreto, é, não é secreto não, tem o bugzeira maroto aí Para você estar achando sempre as peças aí do assentamento, né? Tem um vídeo aí recente no canal, provavelmente vai estar na descrição aí, beleza? Na playlist de bugs ou na playlist do assentamento, né? Vou até adicionar ele na playlist de assentamento também, né? Se eu for adicionado ele na playlist de bug Então vamos lá, primeiramente no posto de gasolina Valeu lembrar, galera, que você precisa estar liberando primeiro todos os locais Nesse vídeo eu vou mostrar aonde que encontra, né? Mas você tem que ter esses locais liberados aqui no assentamento Fazendo as missões dos atos, né? A primeira que você vai liberar vai ser a fábrica Que você vai encontrar a antena aqui na fábrica, né? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar aonde, eu já tenho um vídeo desse no canal Mas só que ainda não tinha a localidade certa, né? Então vou mostrar aonde que você vai pegar o item, né, galera? Então aqui vai vir a antena, vou mostrar aonde que vem a antena, né, galera? Aqui onde eu estou vai vir a vela de ignição, certo? Aqui no esgoto também vai vir um amianto, tá? Vou explicar um pouquinho ali sobre os andares e a parte Pode estar nos andares, pode estar na parte de baixo das escadas, tá? No hotel, vou mostrar pra vocês onde que é Porém eu já peguei o parafuso E na fazenda, né, galera? Aqui a gente encontra aquela fiação, certo? Então vamos entrar aqui primeiro no posto de gasolina Beleza, chegou aqui no posto de gasolina, galera? Você vai vir direto pra cá, ó Nessa parte aqui, atrás aqui Pra lembrar que você tem que ter liberado as missões, tá? Pra concluir as missões no assentamento, né, galera? Dos atos e tudo mais Pra você ter liberado essa parte aqui, tá? Então vamos lá Vou pegar pra cá, a gente vai vir direto Pra não ter nenhum inimigo ali, certo? Ele provavelmente vai vir a gente Vou fazer a eliminação dele, então Aí, pronto Foi efeito de eliminação É que ele também vai vir a gente Nossa, todo mundo viu Toma Beleza Caramba, não pegou tiro no outro aqui, né, galera? Aí, pronto Foi efeito de eliminação Aí tem esse carro aqui Também Outra dica importante Que pretendo estar trazendo Futuramente em vídeos aqui pra vocês, tá, galera? Esse motor aqui, ó Dá pra você pegar ele E contar Para as missões dos riders, tá? Então olha aí A vela de ignição Veio de primeira Ainda bem, né, galera? Não precisou estar fazendo bug aí Pra ela poder aparecer, certo? Então esse daqui é o primeiro local aí Que a gente vai encontrar este recurso Agora vamos para o próximo local Beleza? Vamos agora aqui para... O esculto, tá, galera? Agora que eu lembrei Que aqui vai precisar de materiais Pra estar abrindo os locais Eu vou ter que voltar lá na base Pra pegar, tá? Vamos lá no porto, tá, galera? Veio aqui para o porto, galera A gente vai... Mas lembrar que você tem que ter colocado O gerador aqui, né? Você precisa colocar o gerador Para liberar o esculto Agora aqui, galera Vai ser já... Opa Agora aqui eu espero que seja rápido, tá? Deixa eu agachar ali, tá? Não vê? Deixa eu baixar um pouco Aqui Eu vou matar na katana mesmo, tá, galera? Para falar É, deixa eu usar a katana mesmo Deixa eu ver isso daqui Tem chance de vir logo no início aqui Ou lá nas escadas, tá, galera? Então vamos... Já vamos direto aqui Fazer essa parte de baixo Certo? Se ele não estiver no último baú A gente sobe pelas escadas, né? Ó Saiu o tritão Pera aí Eu trouxe a massa de serra Beleza? Pronto Perfeito Agora vamos por aqui Galera, você está chegando no canal Através deste vídeo aqui Já se inscreve, hein? Seja muito bem-vindo Marque também As notificações aí Para você não perder Nenhuma duvidade, hein, mano? Pronto Terminação Direto para cá Agacha Não saiu o tritão ali Tá bom, né? Pronto Cortei as pernas do zumbi Aí, fechou Agacha Não saiu o tritão Opa Pronto Já foi feita a iluminação Tá, galera? Vamos direto por aqui, ó Aí, fechou O tritão tem ali Vamos no baú principal Aqui do setor, tá? Que é o que vem, né? Se ele não vier nesse baú Onde a gente faz Tem que subir as escadas Não é que durar? Vamos lá Ou vasculhar o setor inteiro, tá? Essa caixa aqui É a principal, né, mano? Era para vir já direto nessa, né? Beleza? Aí Pronto Fechou aqui Agora vamos lá Aqui eu vou estar utilizando arma mesmo Tá, galera? Pronto Deixa eu colocar o Tukura Não é um vídeo de modo econômico, né? É um vídeo aí mais para como E fácil para você estar encontrando esses itens, né? Foi Pronto Já era Agora vamos ver aqui Esse cachorro Ele vai estar aqui, tá? Ó, então Pita Pega, né? Ó, então Nossa, achamos muito mais do que isso ainda, né? Galera Pensa no baúzinho bom esse daqui, hein? Certo? Então conseguimos o amianto Aqui Vale lembrar Se você não encontrar nesse baú Aí você tem que subir as escadas, né? E procurar Se vai na primeira escada Se não tiver Aí você vai na segunda escada Se não tiver Aí tem que limpar o esgoto todo, né? Você não é com esgoto Mas se você tiver com pressa Só para pegar os itens mesmo, tá? Só estou mostrando onde você vai encontrar Vamos lá Beleza, galera Vamos partir aqui para a fazenda, tá? Eu ia passar aqui na fábrica Mas deixa a fábrica por último Porque eu não trouxe Vai precisar de transistor, tá? Aqueles transistores Transistores É... Vou mostrar para vocês, tá? Vamos entrar aqui na fazenda Beleza Chegamos aqui na fazenda aqui Deixa eu colocar minha catena de volta Para lembrar também Galera Que tem um bug da moto Aqui, tá? Funcionando Beleza Tem vídeo no canal aí Ensinando como é que faz Tudo mais Caso você não está sabendo aí Beleza Eita doido Agora mais aqui A gente vai Deixa eu trazer ele para aqui Não, ele não ficou ali não Deixa eu trazer ele por aqui Então não vou nem utilizar a arma dele Não, tá galera? Só para mostrar aí Que dá para a gente passar Batido por vários zumbis, né? Ó A terminação dele Pronto Tem que ter eliminação Esse daqui também, né galera? Ó lá O daqui já está cansando já, mano Beleza Passamos por aqui Direto, tá? Tenta passar por aqui Se eles chamam a atenção de zumbis E ele não vai vir a gente não Batido Certo Por aqui Ó Arrebentador ali Galera Chama a atenção desse bonitinho manso aqui Faz a eliminação dele Certo? É Esse daqui de dentro, galera A gente não precisa nem fazer a eliminação dele, tá? Só abri a porta Beleza Ó lá E a fiação ela vai estar aqui, tá? Beleza? A fiação ela vai se encontrar nesse local aqui Ó Vamos ver se ela vai aparecer Então a fiação apareceu Sucesso, tá? Conseguimos pegar todos os itens aí Agora a gente vai agachadinho de novo, tá? Para lembrar que esse esquema aqui que eu estou mostrando É o modo aí, né galera? É só para pegar esses recursos, tá? Beleza? Então conseguimos aí Agora vamos para o hotel Vou mostrar lá no hotel para vocês Como que faz Para poder estar localizando o item Já considere também Deixar o likezão, tá galera? Se caso você não deixou O likezão ainda Para fortalecer Se é novo no canal aí, ó mano Se inscreva, cara Tem lives, vídeos e tudo mais E vamos lá Beleza? Agora vamos lá para o hotel Né, galera? Ô galera Só que é o seguinte Aqui eu só vou mostrar o local Porque eu já peguei Os parafusos daqui Cara O carregamento do jogo Está muito rápido aqui para mim, mano Nossa, eu nunca sonhei Em jogar dessa forma, hein? Grande a casquinha, mano Valeu aí pela memória E aí no computador, hein? Ajudou demais A gente vai vir para cá Vamos descer Ó, vou mostrar para vocês Tá? Cadê? Cadê? Está muito rápido o carregamento Está vendo? Tá? Vai ter um zumbizinho aqui Ó, vai sair um zumbi daqui Tá? Às vezes tem um zumbi caído aqui Aí é aleatório, tá? A quantidade de zumbis Mas vai ter uns zumbis aqui Paracos Para você fazer a eliminação Ali não precisa abrir Aquela salinha, tá, galera? E o parafuso Ele vai estar aqui Nesse caixote Junto vai ter um zumbi aqui Vai vir um outro ali correndo, tá? E... Vou pegar esse aqui Cara, que eu precisei Para fazer o craft Eu não tinha Ai, caramba Estou deixando para trás, tá? Não, mano Sempre fica com estoque De itens aí na sua base Pelo menos um pouco, né? Beleza? Então agora vamos voltar Lá para a fábrica Antes disso Eu vou passar lá na minha base Para pegar o recurso lá, tá? Vamos lá Certo? E agora vamos lá Para a fábrica A gente vai precisar Desses materiais aqui, tá, galera? Ó, transistor Poderia até ter deixado Isso aqui na base, né, mano? Musquei, mas não tem problema não Deixo ali dentro Coloco na moto, né? Vamos lá O último local aí, hein? Pronto Chegamos aqui A gente vai ter que ativar Esse painel Certo? Vamos ativar esse painel aqui Agora vamos entrar aqui no A gente vai ver a gente ali Certo? Pronto E para cá Está batendo por cima Mas a gente vai ter que descer Por aqui também Não tem problema O bolerboadão Ó, deixa Fechou Bebeu que era gratuito E não pagou por nada Certo? Tem mais um enxadão aqui Ó Eita, dois Fechou Tá, grata? É aquele ali Eu acho que vai vir a gente Vamos fazer a eliminação Logo dele, então Já veio dois ainda, hein? Pra... Caramba, mano Acertou pela trás da grade, velho É engraçado que eu não consigo, né? Bonitinho, manso Esse daqui, né? Pronto Fechou a eliminação Tá, grata? É, agora Aqui não tem como se descer, né? E rápido Tá, toma Ah, cara Fui no zumbi rápido Velho Pronto Fechou a eliminação Agora a gente vai colocar aqui Os transistores aqui, né, grata? Portões abertos Vamos vasculhar essa caixa aqui Que aqui tem uma chance muito alta De virar o C4, né, mano? Vamos ver Vai ser uma granadinha Tá bom, né? Tá bom isso aqui Gostei É... Dá pra colocar alguma coisa Oh, dá Então fechou Vamos colocar essa água aqui Tá, ocupa de espaço Né? Opa Agora vamos aqui Esse daqui Tá, grata Ó Pronto Já era Feita a eliminação Aqui também A gente vai precisar limpar Esses zumbis aqui na parte de cima Porque tá lá embaixo, tá, mano? Vamos levar esse Óxico aqui, ó Pronto Feita a eliminação Beleza Certo Deixa eu ver se aqui ainda não tá ativado Ai, caramba Viu de longe assim, mano? Certo Pronto Pronto Terminação Vamos ativar esse Painel aqui Eita, figa Alguém se inscreveu no canal, tá? Galera Deixa eu ver aqui O Júlio E aí, Júlio, mano É porque o canal tem a notificação Então todo mundo que se inscreve no importo horário, né? Como eu tô com o programa aberto Ele aparece Tá, deixa eu colocar aqui Agora vamos agachar, né? Agachar Ó Será que eu consigo pegar esse aqui por trás? Toma Consegui Toma Bancadão Bancadão Agacha Certo Eu não vou chamar a atenção dele, não Pronto Vamos consertar esse aqui, né? Pronto Consertado Agacha de novo Esse aqui eu acho que foi o mapa mais longo atualmente, né? Pronto A gente ativou a bomba também Perfeito A gente ativou a bomba aqui A gente ativou ali também Pronto Ative esse painel ali E a gente vai descer agora, tá? Vamos lá Prontinho É Aqui eu acho que vai estar trancado Tá trancado aqui Pra essa parte aqui, ó Beleza Não veio nenhum bombástico Certo Toma Já era também, né? Agora vamos por aqui Aqui provavelmente vai ter zumbi agacha Bancada neles, né? Vai, fio Achei Parou de atacar Porque Né? Agora vamos aqui Certo Ali vai ter um Deixa eu comer um bregu Um bregu, né? Aqui, ó Deixa eu ver como é que vai estar ali dentro Deixa eu pegar uma shotgun Vou abrir Correr, moleque Eita, nóis Toma Beleza Pancada Agachar aqui Ó, tem um baú ali A gente vai precisar ir pra lá É, vamos correr então Né, galera Eita, dói Dá pra abrir não? Energia suficiente A gente tem que ativar a energia aqui O painel ali, né? O gerador Ah, mano Esse barato aqui Que tem que ativar Né, galera Pra abrir as portas Pra mim isso é que era só enfeite Ai, ai Você acha que é só enfeite, né, Dark? Caramba A gente não gastou atadura até agora, né, mano? Nada, praticamente, né? Agora nem esse daqui por causa Traz uma máscara Traz uma máscara, né, galera? Opa, deixa eu ver se dá pra... Não Traz uma máscara, entendeu? É interessante Você tá utilizando A máscara aqui nesse Ai, caramba Você o kit Ai, que pega Tá, beleza Tiramos aqui A gente vai precisar aqui agora, galera Tem o Bregnets Não Não dá pra passar por ali Deixa eu ir Caramba Tem que ir lá do outro lado, mano Traz uma máscara, tá, galera? Já usei três kits aqui já, mano Caraca Acho que nem vai precisar Acho que nem vai precisar Daqui por ali, não É, tá É, vai precisar desativar aqui, ó Pera aí Deixa eu ver como é que eu vou fazer Pra desativar isso aqui, tá? Cadar? Aqui, ó Deixa eu... Pera aí, deixa eu acelerar isso aqui Deixa eu pegar isso aqui, ó Pera aí Não dá Ai, carambolas Ah, não Ali não tá com eletricidade, tá? Nossa, mano Esse barato vai muita vida, cara Ali não tá com eletricidade, ó Eu pensei que tava Pronto Eletricidade desligada Carambolas, mano Que barato de louco isso aqui, velho Então a gente não vai precisar A eletricidade desligada É, deixa eu usar mais uma Isso Deixa eu desligar esse gás agora Desligar o gás Pronto O gás desligado Desligou dessa sala aqui, ó Essa sala não interessa Essa sala, né, galera? Ai, não precisa da outra ali, ó Deixa eu passar por aqui, ó Aí, beleza Estamos por aqui Ali tá desligado, né, galera? E aqui vai desativar Deixa eu utilizar mais um aqui Desativar o gás ali, né, ó Caramba, essa aqui foi treta, hein, mano É que ficou muito juntinho o negócio ali, né? Ó, então conseguimos aqui a antena Sucesso Aí, vamos ver o que tem naquele outro bolo ali, ó Agora que desativou o gás Ficou muito próximo, né, do... Eu não vi que não tava com energia ali, ó Cadê vai, mano? O que que aconteceu, né? Então, é isso, tá? Todos os locais aí Como que faz pra você poder tá pegando os recursos? Para lembrar também Vamos dar uma olhada nos bolos lá em cima É... Vamos lembrar também Que tem um bug pra você sempre pegar Esse recurso Sorte que eu vim aqui de primeira Eles apareceram todos E eu não precisei fazer nenhum bug, tá, galera? Vamos mandar um salve aqui, mano Pra... Pros membros do canal, ó Grande salve aí pro Bruno, né, mano Membro parceiro aí do canal Cara, obrigado mesmo aí Pela... Pela sua ajuda aí no canal, tá, galera? Todos os membros Todas a... 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 Galera que se inscreve aí Nos inscritos Estamos juntos mesmo, tá, mano? Os... Dark Core aí, ó Temor Emily Casquinha Riquelme Shai Olson Pandinha Marroa Adriana Credifrec Karina Aljonas Feioso Bra Bem Misael Alves De Bruno Membros Dark Core Aí do canal, tá, galera? Você está convidado aí A se tornar membro aí Também do canal, tá, mano? Tem todos aí na descrição aí Opa Tem na descrição aí De cada benefício Pra você ver O que cada um Vai te proporcionar Beleza? Então tá aí os materiais Que a gente conseguiu hoje Certo? Obrigadão pela sua presença A audiência Olha o grande xizinho Ele também, mano É o membro Do canal Tamo junto, mano O moderador aí Também bastante tempo Ele, o Fregu É nóis, hein, galera? Tamo junto Valeu Tchau